Uau! Uma caixa ou lata de leite condensado 100 gramas de creme de leite Uma colher de manteiga E aqui eu tenho o cacau, ele é cacau sem esse aqui Tem aqui o cacau sem Eu prefiro o cacau, você pode usar também o 50 se você quiser Ou pode usar o chocolate em pó Eu vou usar o cacau sem, porque daí ele é amado E já o leite condensado é doce, né? Então eu vou usar o cacau, porque vai ficar bem pretinho Eu gosto bem pretinho Então eu uso o cacau sem duas colheres, chega, tá gente? Duas colheres se for o cacau Agora vamos para os segredos, tá? Para deixar então o nosso brigadeiro mais escurinho E com o sabor mais acentuado no chocolate Eu tenho dois truques, tá? Que é uma pitadinha de sal, aqui ó É só uma pitadinha, tá? Um pouquinho Uma pitada de sal E também café solúvel Quem gosta de café pode pôr uma colher de sopa Você não pode pôr melha De café solúvel, aquele tipo estilo Descafé, café pelé, aquele de grãozinhos assim Não é aquele de coar, tá? É o café solúvel Esses dois ingredientes, tanto o café como aquela pitadinha pequenininha de sal Vai deixar o sabor do chocolate, do cacau mais acentuado E também mais pretinho, mais escurinho Agora vamos para mais um segredo Se por acaso você quer fazer o brigadeiro E quer deixar guardado na geladeira até alguma data, assim De alguma festa, coisa assim E você tem medo que ele vai cristalizar Porque pode cristalizar na geladeira O que que você faz? Você coloca duas colheres de sopa, ó Uma Duas De leite em pó Qualquer leite em pó de qualidade Agora sim, nós vamos mexer Eu já contei que eu não usava segredos Que o brigadeiro perfeito Agora nós vamos mexer, tá? Tô ligando o fogão aqui Vamos mexer Até soltar do fundo da panela Uma caixa ou lata de leite condensado Uma caixa ou lata de creme de leite Meia xícara de coco calado Uma colher de sopa de manteiga Nós vamos mexer bem esses ingredientes Até soltar do fundo da panela Tchau Tchau Tchau